Salve, salve aí rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeozão top do canal E nesse vídeo rapaziada eu quero estar dando algumas dicas pra vocês aí De tá amansando, tem café o de vocês, tá rapaziada, é dica E essas dicas rapaziada, é umas dicas que eu dou Que você vai ouvir em vários vídeos meus, tá Porque é muito importante, é uma coisa que eu sempre tenho que estar falando A primeira delas, tá, antes de a gente ir pro vídeo É isso aqui que vocês estão vendo, meu passarinho tá aqui na sala É um ponto muito forte pra estar amansando, tem café Pelo menos aqui no meu canal eu dou essa dica Funciona muito e muito, tá rapaziada O passarinho fica aqui até nove e meia, dez horas Esse daqui passou da hora de eu estar encapando, já era pra não ter encapado ele Acho que agora é sete horas, sete e pouco, não sei O outro já encapei, o outro que tá morando sozinho na outra casa Já tá encapado, na outra casa lá de cima, já tá encapadinho lá Então rapaziada, a primeira dica já vem daqui, tá Sala, tá, você que não pode bater um prego, compra uma estaca Tem um jeito de tá fazendo uma estaca com sarrafa, aqueles sarrafos de pedreiro, né Você põe num balde com cimento, fica top também, né Mas se você tiver em casa, beleza pra fazer, se não rapaziada Melhor comprar, é bem baratinho, pede pela internet aí, chega na sua casa Se eu não me engano, tá 60 conto uma estaca, ela vem dessa altura aqui, assim, mais ou menos Tem de vários tamanhos, na verdade Aí você pega um alto, mais ou menos aí, até a altura da sua Da cabeça aí, né, que tá ótimo, né E é isso rapaziada Então a primeira dica já vem daqui já Rapaziada, a sala é muito importante aí Acelera bem o processo de Você estar amansando, tem café o de vocês A sala vocês vão estar interagindo Com o pássaro É... É muito bom, tá Então rapaziada Vamos pro vídeo aí, depois da vieta Já deu dois minutos de vídeo, já logo na entrada do vídeo já deu dois minutos E é isso rapaziada Fica no vídeo aí, o vídeozinho Então umas dicas aí bem bacanas pra vocês aí Beleza, tamo junto e até daqui a pouco Aí rapaziada, por isso que eu gosto do pano, tá vendo O pano, mesmo o passarinho estando muito bravo Eu consigo pôr de lado Primeiro eu vou encharcar ele Minha encharcadinha Tira o pote, tá Esse pote aqui de comida Deixa eu estar tirando aqui pra vocês verem Então mesmo ele bravo, tá vendo Eu consigo Deixar ele Tomando um banho de sol, tá vendo Primeiro o que você faz Você encharca ele Minha encharcadinha Aí com muita cautela Você vai estar abrindo o pano aqui na lateral Tá vendo O passarinho é contar muito bravo assim Rapaziada Qualquer coisa ele se machuca Então vocês tem que ter muita cautela aí Tá Então encharca ele bem encharcado Ele vem aqui, ó Com muito cuidado Você está Afastando aqui o pano A capa Beleza E deixa ele tomando um banho de sol Aí Afasta dele Pendura mais no alto Tá Que ele vai Ficar tentando Sair pela Tala da gaiola Vai acabar se machucando Beleza Uma dica aí pra vocês Rapaziada Se você está Avançando aí Seu Trinca-ferro aí Rápido Tá Somente pra você que tem tempo aí Você tem que estar Borrifando ali Pelo menos Duas vezes ao dia Tá Na parte da manhã E na parte da tarde Não muito cedo Tá rapaziada Se você levantar As seis Cinco horas da manhã Você põe ele pra fora Limpa a gaiola Troca a água Põe uma fruta Deixa ele à vontade Tá É Quando der aí O horário aí De nove Dez horas da manhã Já vem na primeira Borrifada Beleza Aí quando for a tarde Lá por umas duas Três horas da tarde Você pode estar Utilizando o borrifador Novamente O borrifador Ele ajuda muito Rapaziada Primeiro porque eles gostam Gosta muito de banho Segundo porque Tranquiliza mais o pássaro Tá O banho Tranquiliza o pássaro Beleza E terceiro porque você vai Estar mexendo com ele Tá Quanto mais você mexe com o pássaro Mais Ele Mais rápido ele amansa Mais resultado Você alcança o resultado Mais rápido Beleza Jogando o tenebre Para ele Interagindo com ele Toda vez que for interagir Rapaziada É sempre com ele Encapado Tá Estou desencapando aqui Agora rapaziada Que é para estar mostrando Para vocês Tem gente aí que está Perguntando Quando que eu tiro a capa Do passarinho Você não vai tirar Enquanto ele não tiver manso Tá Você vai fazendo Alguns testes Você tira Ver se ele amansou Não amansou Coloca de volta Enquanto esse passarinho Não amansar 100% Você não vai tirar Essa capa Ah mas deu aquela amansada Não está se quebrando Mais Problema Que ele vai ficar Arisco Entendeu Já tive esse Essa experiência Eu vi que o passarinho Já estava legal Não 100% Tirei a capa O passarinho Continuou O passarinho Ficarisco Ele não fica 100% É isso que é o problema Beleza rapaziada Passando aqui Só para dar Essas dicas aí Para você que está Amansando No trincaferro Puleiro Que está dentro da gaiola Que está cheio de puleiro É a mesma coisa Não vai tirar Tá Você vai tirando aos poucos Primeiro você tirar Um Quando você ver Que ele já está Se batendo Menos Depois você vai Tirando outro Você vai tirando aos poucos Até ficar com a empuleiração Padrão Que você quer Ou deixar o de dois puleiros Mas é bom Você sempre está deixando Com uma empuleiração Padrão Beleza E é isso Rapaziada Essa é a dica De hoje Para vocês Eu vou ver Se eu faço Um vídeo Falando para vocês Como borrifar o pássaro Vai ser o tema Vai ser um vídeo Específico Só Para as pessoas Aprenderem a estar Borrifando o pássaro Beleza O borrifador É muito importante Para vários tipos De manejo Vários não São poucos Na verdade Borrifador Ele não entra Muito não Na criação de pássaros Tem gente que utiliza Mesmo com pássaro manso Eu conheço Gente que utiliza Borrifador mesmo O pássaro manso Ele gosta Eu falo Não Aqui eu gosto de dar banho Nos meus pássaros Com o borrifador Eu não ponho banheiro Eu não gosto Eu gosto de dar banho neles Eu não critico Eu respeito Cada um Cada um Mas o certo É você tapando Uma banheira Para ele Beleza rapaziada Não sei se está dando Para você estar vendo Melhor Hoje aí Que eu tirei um pouco A capa aqui Na lateral Esperar ele se secar Com muito cuidado Eu vou estar Colocando Tá É complicado Passar ele Quando está nesse estado Assim Nesse nível De braveza Rapaziada Se quebra demais Qualquer movimento Já está machucado Na lateral Então É no começo Rapaziada É assim mesmo Você tem que se acostumar Não é porque passou Maior que esse trinca-ferro É cicatrizar Machucado no rosto dele E é Que é isso Rapaziada De passo a passo Cada Cada passo É uma evolução Que você vai estar tendo Com o seu trinca-ferro Tá O trinca-ferro Vai demorar Para amassar Ainda Esse daqui Tá O rabo dele Ainda nada Não cresceu Certo que ainda está cedo Ainda está caindo pena Então Vamos esperar Até o final Da muda Para ver se o rabo Dele vai igualar Está sem rabo Esse passarinho O do mutano Está caindo Falta dois Para cair de vez Ele vai ficar sem Durante Mais ou menos Uns 15 Dias Poder estar crescendo De novo É um passarinho Que Não cai na banheira De jeito nenhum Eu estou sempre Tem que estar Burrifando ele Rapaziada Somente agora Na muda de pena Vou conseguir Fazer ele cair Na muda Graças a Deus Tá Acho que eu até Fiz o vídeo Aí já Para vocês Aí Está aí no canal E Só foi Eu Tirar ali perto Dos outros Tá Que ele caiu Na muda Então ele está Morando em uma casa Lá em cima Sozinho Passar nenhum Muita fibra É assim mesmo Beleza rapaziada Já deixa o joinha Se inscreva no canal Aí Videozinho aí Para estar ajudando Vocês Pegar mais Informações Você que está Tendo dificuldade De estar Amansando No trinca-ferro E hoje Mais É dica Tá Rapaziada E é isso Teneb Chega Jogando ali Um teneb Zinho Para ele Interagir É muito Bom Rapaziada Tá Você vai Fazer alguma Coisa Você leva Ele Beleza Põe ele Perto de você Agora eu vou esperar Ele secar Vou pôr ele lá Na sala É Outra coisa Que ajuda muito Né rapaziada Eu sempre Vou estar falando Coisa que vai ajudar Rapaziada Sempre É Repetindo Né Desculpa Sempre vou estar Repetindo coisas Que vai te ajudar Aí Beleza Então Não 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 vai achar Que eu estou Falando Sempre a mesma Coisa Não Estou Porque é Para estar Ajudando você Sala Vai ajudar Muito Beleza Passeio Rapaziada No momento Não O nível De braveza Desse passarinho Aqui Rapaziada Esquece Passeio No momento Só de dentro De casa Para o quintal Do quintal Para dentro De casa Sempre mexendo Coelho Todo dia Mexendo Coelho E o azulão Está jogando O canto Para o alto Eu estou fazendo Um vídeo Hoje Falando De azulão Rapaziada Um pouquinho Mais profundo Vou ver Se eu faço Amanhã Para vocês Beleza Falar de azulão Um pouco Mais profundo As informações É muito boa Para passar Para vocês De azulão Vamos ver Se a gente Fala aí Dele Deixa eu filmar Ele aqui Para vocês Está cantando Aqui Vamos ver Se vai cantar Filhando Ele Deixa eu Levei Para o passeio O colega Meu queria Encostar Aí Cantou Vem Encostar A gaiola Dele Perte Da minha Colou A gaiola Aí Eu fui Tirei Então Tem muitas Coisinhas Para estar Falando Sobre Anilão Também Ele quer cantar E é isso Rapaziada Logo Logo Aí O O café Vai estar Se acostumando Aqui Vai estar Se apegando Ao tratador Aí Vocês vão ver Futuramente Mais uma Máquina Aqui em casa E é isso Vamos lá. Vamos lá.